O que já tocou a maior hora é que aquele gajo ainda não apareceu. O que já tocou a maior hora é que aquele gajo ainda não apareceu. Quem é? Ela está certa, não vai? Estás atrasado, caraca! Pedro, já estás atrasado. Pedro, já está atrasado. Pedro, já está atrasado. Obrigada! Obrigado.